Oh minha filha querida, antes mesmo de nascer Tu fostes desenganada e um milagre aconteceu Com as nossas orações e uma fé inabalável Hoje aqui se encontra alegre e feliz por viver Obrigada meus pais e irmãos e amigos que me acolheram Obrigada meu Deus de bondade e a todos que me ajudaram Todas as vezes que a vejo com este sorriso nos lábios Também agradeço a Deus, pois tudo não foi em vão Aconteça o que acontecer, uma coisa tenha certeza Sempre a terei comigo, dentro do meu coração Obrigada meus pais e irmãos e amigos que me acolheram Obrigada meu Deus de bondade e a todos que me ajudaram Obrigada meus pais e irmãos e amigos que me acolheram Obrigada meu Deus de bondade e a todos que me ajudaram Quando eu saio você ainda está dormindo Quando volto já não me encontro mais As paredes do teu quarto nos separam Desse jeito eu já não aguento mais Você já não quer me dar o seu amor Não dá pra sentir seu cheiro, seu calor O silêncio entre nós dois me deixa louca E no peito é demais a minha dor Será que não vê? Será que ainda te amo? Paixão Será que não vê? Será que não vê? Será que não vê? Será que não vê? Que ainda te quero? Paixão 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 Ou me esquece a minha vida Será que não vê? 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 Que ainda te quero Paixão Paixão Obedir pro coração te esquecer Eu preciso encontrar uma saída Vou embora para nunca mais te ver Ou te esqueço ou me esquece a minha vida Será que não vê? Será que não vê? Que ainda te amo Paixão Será que não vê? Será que não vê? Que ainda te quero Paixão Será que não vê? Será que não vê? Que ainda te amo Paixão Será que não vê? Será que não vê? Que ainda te quero Paixão 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 Obrigado.